e fala pessoal quem tá falando com você agora é o miguel seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal bom no vídeo de hoje eu vou estar explicando para você como fazer adubação no meu pé de couve e muito simples esse povo eu tenho plantado numa caixa de leite podem notar pouco espaço tá engrossando as folhas crescendo bacana e chegou na hora de adubar eu já tava dando uma olhada tinha algumas moscas brancas eu já removi inclusive se você quiser saber como remove essa praga vou tá deixando o link na descrição muito fácil você vai ter os ingredientes provavelmente na sua casa não vai gastar quase nada e eu notei que algumas folhas começaram a querer trocar a cor de verde para começando a amarelar tá vendo e é um sinal aí de alguma deficiência de algum mineral e pra gente tá resolvendo isso e fortificando né as novas folhas elas estão vindo bonitas aqui eu vou tá fazendo a minha adubação com humus de minhoca e é um pouco menos da metade de um copo de humus tá bem fresquinho esse humus vou fazer adubação dessa forma vou espalhar misturar desta forma tenta sempre afastar um pouco do tronco deixando mais nas laterais logo em seguida você vem com água seu regador né aproveitar já para regar minha planta fechou bom adubação bem simples você pode fazer aí a cada duas três semanas a couve tem um ciclo de vida mais curto você vai utilizando as folhas e sempre quando você notar que as folhas estão começando a ficar um pouco descoloridas mudando o aspecto é interessante você fazer adubação humus de energia é um adubo riquíssimo em nutrientes ele tem tanto nutrientes minerais quanto vida biológica ele tem várias bactérias benéficas né esse é o grande benefício do humus e vai trazer saúde saúde mais qualidade para o solo e consequentemente mais benefícios para sua planta beleza se você gostou do vídeo deixa aquele like comenta aqui embaixo tá com alguma dúvida sobre esse vídeo ou sobre algum outro vídeo pode comentar eu vou estar lendo e assim que possível respondendo boa semana fique com Deus meus amigos